agora como você pode adquirir esse plano grátis que a gente oferece você deve vir aqui na página inicial em adquirir plano grátis se você já tiver registrado você entra com seu login e senha se não você cria um novo cadastro você vai cair aqui na página do sistema você vai verificar que você não vai conseguir mexer em praticamente nada aqui no sistema antes de adquirir um plano por exemplo as estatísticas você não vai conseguir visualizar você vai conseguir visualizar somente para adquirir um plano ou ver algum histórico de plano as estratégias também você não vai conseguir visualizar então é pra você adquirir o plano grátis você vem aqui escolhe o plano grátis clique em adquirir certo plano grátis já foi ativado aqui a gente já tem as estatísticas dos jogos no caso aqui de hoje dia 2 e a gente pode visualizar também os jogos de amanhã dia 3 e também a gente pode verificar que a gente já pode visualizar outras estratégias a gente pode verificar a data de expiração e você pode adquirir um novo plano mesmo a data não tendo expirado você pode adicionar um novo plano para adicionar por exemplo o básico 10 dias então ele adicionaria mais 10 dias nessa data de expiração o profissional seria no 30 dias adicionar mais 30 dias